Olá, tudo bem? Eu sou o Soldado Trevisol, estou aqui para compartilhar algumas dicas de prevenção ao uso de droga e à violência. Uma das dicas é o monitoramento de seus filhos na escola, o acompanhamento da ida, vinda e o intervalo dos horários escolares. A escola é o primeiro local em que a criança irá apresentar algum sintoma de envolvimento com drogadição e violência.